O que é a casa? E o tema dessa noite é Paulo de Tarso. Boa noite a todos. Eu espero poder transmitir a vocês um pouquinho do que é Paulo. Eu falo um pouco do que é Paulo pela minha pobreza de sentimentos e capacidade. Mas quando nós falamos de Paulo, nós falamos da transformação do homem velho em um homem novo. Da luta para essa transformação. Quando falamos de Paulo, a primeira coisa que nós nos lembramos é sempre aquele. Salmo, salmo, porque me percebes. Na realidade, a história de Paulo, ela não se restringe somente à primeira etapa de sua vida e à sua conversão de estado dramático. A história de Paulo, para a gente, é a narrativa da transformação do homem. Da sua renovação, Paulo era um homem educado desde a infância em todos os orgulhos e tradições da raciocínica. Ele foi preparado para representar o que aquele povo tinha de melhor. E o orgulho era uma das características bacanas desse povo. Inclusive o orgulho de ser o povo espelhoso de Deus. Paulo não era uma personalidade medíocre. Não era uma personalidade má, não era um espírito atrasado. Muito pelo contrário. É um homem estudado, trabalhado desde a sua infância para ser um computador da lei, da lei do Conselho. Para ser um profundo conhecedor dos ensinamentos de sua raça. Só que nessa, no meio de editar da sua vida, carregado por toda a bagagem territorial que ele construía, ele ainda era um homem extremamente orgulhoso, extremamente inflexível, extremamente insensível para as dores e necessidades que são solitárias. Isso não desqualifica as suas palestras morais que ele construía, construindo muito. Mas vai ao seu primeiro o povo a postura que ele adotou no começo de sua vida. em relação a nova doutrina, com o recheio dos nascentes e aos adeptos dessa doutrina. Paulo, em seu entendimento, não via-se instrumento de nenhuma ação menos nova. Muito pelo contrário. Ele sentia-se como instrumento de uma ação poderosa, defensora dos interesses de sua raça. da preservação dos ensinamentos, do seu povo, o toado e o guardado por muitos séculos. Só que faltava o sentimento de amor, de caridade e do coração para ponderar os sentimentos, para ponderar as suas razões. Salvo não foi um homem que mudou a postura de sua vida por um acaso de destino. Jesus, desde o começo de sua existência, o preparou para o seu apostolado. Desde o começo de sua existência, deu condições para que ele seguisse o seu chamamento. Ao nós lermos Paulo e Estêvão, nós percebemos nesse primeiro chamamento que Jesus coloca no caminho de Paulo. É que Paulo foi destruído por um rabino do outro aleito, extremamente moderado, bondoso, extremamente ilusivo e ciente das necessidades do povo. Mesmo que ainda também educado pelos presentes do fitaísmo. Foi a primeira colocação de Jesus para formar e preparar salvo para o seu chamamento. Ele teve no exemplo do seu mestre todas as noções e moderações de tolerância de caridade para o seu cliente quando tomaram uma decisão das necessidades. Mesmo assim, Paulo não tinha ainda captado totalmente o que esse primeiro contato do mestre tinha dado. Jesus ainda colocou no caminho de Paulo mais duas outras figuras que também o chamariam para o seu cavalo. Abigaiu e sermão de Ezeel batizado o cristianismo como esteve do corpo. Dois judeus criados nos ensamentos da doutrina judaica mais profundamente amorosos, espíritos profundamente sensíveis que apesar que apesar de ter recebido os erros do ensinamento souberam valorizar nas Sagradas Escrituras os ensinamentos de amor de Deus. como eles entraram na vida de Paulo? Abigaiu entrou quando Paulo o visita a um comeceiro de destaque de jovem conheceu uma jovem que o encantou pelos seus jovens reunidos pelos seus religiosos pelos seus pelos seus religiosos pelos seus religiosos Abigaiu Abigaiu naquele momento tinha sido adotado por morte e Zacarias os conhecentes ao qual compareceu para uma festa íntima de uma marieca mas Abigaiu começava sua história lá atrás quando seu pai furado o outro em Corinto pelos romanos e seu irmão Gisele fora condenado aos trabalhos forçados nas alegres onde quase ninguém voltava ela tinha sido libertada e acolhida por esse casal de judeus que também desalentados e conformados no tempo e tendo um filho também justiçados pelos romanos estavam mudando-se de Corinto para uma nova região para próximo a Jerusalém buscando novos lares e reconstruir suas vidas muitos esforços aparias e auxiliado com as pessoas que lhe deram condições ali se estabeleceu e ali tem que ser relativamente relativamente no futuro e foi nesta condição que Stal sem saber conheceu o Espírito que iria marcar sua vida até o final da questão da minha missão Abigaiu era um mundo moderado que o chamava aos sentimentos mais nobres que amenizava a sua rigidez de caráter mas é uma creme feminina que também morreu em salvo um companheiro de outras épocas e não compreendeu nada Gesiel entrou na vida de Paulo por outro caso Jesus ainda chamando Paulo para exemplificação de seu trabalho chamando Paulo a sua verdade de trabalho Gesiel em trabalhos forçados antes de abertes mesmo em condição tão evitante mantinha seu paletino sabia entender as suas dificuldades e não ter voltado simultaneamente com a situação tornou-se naquela embarcação de elementos sofridos e revoltados um ponto de ponderação um ponto de harmonia um ponto de conforto para outros com eles sofreram dentro quando essa embarcação voltava durante suas viagens para o Rio adentrou nela no patrício do comando Sérgio Paulo que durante a viagem adeceu acho que só vai ter o som que durante a viagem adeceu o febre alto é chártico do corpo todos indiretamente se afastarem dele e o comandante do navio dignou um escravo para que tomasse sua cadeia e o mais ambientado o mais afastado para essa tarefa pelos seus olhos horários pelos do comportamento até que estão no navio era Jezeal Jezeal vigiou dias e anos até que Paulo Sérgio pergunte só que Jezeal adoeceu da visão do navio o comandante muito logicamente decidiu lançar a Jezeal aos peixes melhor matar o escravo que por a perder toda a tripulação Paulo Sérgio não concordou que se ele devia ter o escravo já queria jogar aos peixes que deixassem libertados quando eles apontassem o ponto de jovem e ele lavrasse nos altos do navio que o escravo tinha sido para si e assim Paulo Sérgio fez quando chegar ao porto desembarcou num barco sozinho num Jezeal extremamente doente na praia explicou a situação e disse que ele rogava a Deus que ele pudesse salvar-se mas que agora ele poderia nos faltar Jesus apreceu fraquecido na praia acordou o sinal saltado com o ladrão roubou e por sua vida e este bancamente disse que lá podia fazer que lá tinha de ser ajudado mas lembrou-se conheci alguém que poderia pescar o concurso que ele necessitava que eram os homens do caminho e levou Jezeal a igreja os homens do caminho eram nação de seguidores de Cristo na praia atendido nessa casa ele tinha conduzido a Jerusalém onde teriam mais condições tratadas pois a casa era maior que ele tinha um aluno de Deus foi aí que Jezeal conheceu Pedro conheceu tipo hoje muito sofrer até recuperar-se conheceu esse nome de Jesus converteu-se ao cristianismo aos ensinamentos e na ciência e passou a ser um elemento importante na inovação da vitrina e do auxílio dos mais visitados na casa de Jerusalém só que pelo seu consenso e pelo seu moral ele falava de uma maneira muito mais clara e muito mais adorosa na defesa dos escravos do Senhor nesse período é que nós vamos encontrar as vidas de Sal e Jezeal agora batistado de Estêvão se cruzando o nome de Jesus mais uma vez Jesus coloca na mão do seu futuro apóstolo no encontro do seu futuro apóstolo alguém o chamaria de espetagem após os ensinamentos salvo ao ser posto surto das atividades da igreja do caminho que se passava na cidade de Jerusalém disse conformado a notícia que era dada com o amigo da marcha só coloque ele fala que tinha ouvido falar algo sobre esses homens mas que Gamaliel disse que deixasse falar até pessoas humildes que prestavam um grande auxílio necessitado mal com eles faziam mas que agora essa obra estava tomando um concurso de gozes e que o cinérico precisaria tomar alguma providência para coerir as relações salvo como é do sadoc compareceram a uma das primeiras para mim para ver que se passava fosse o primeiro ponto com Estêvão o verbo um gente forte de Estêvão impressionou porém ele conheceu ali um perigo forte e evidente para o ensinamento de Jesus e questionou publicamente naquele primeiro empate pela clareza de suas ideias pela tranquilidade de seu coração Estêvão não aceitou aquele da palavra do Hélio do Neval e Salvo sentiu-se guiado pois ele era muito respeitado e temido os ídolos confronto da Sinaloa de Jerusalém e prometeu que voltaria novamente àquela casa com a força e a ordem e assim fez Estêvão foi preso foi julgado e condenado por Salvo a lapidação que é a ordem da pervejamento Gamaliel mais uma vez uma palavra de Jesus falando a Salvo intervir bom antes de abrarmos essa sentença vamos repetir mais um pouco vamos ponderar mais um pouco as dificuldades das sentenças de efetivação Salvo sem poder contestar pedido do seu antigo mestre ao qual tinha ele tinha a sentença de Natal exigindo do Sinébrio então que as investigações possam se decidir em todos os procedimentos do mundo e o Sinébrio concordou e Salvo conduziu então a maior devassa que teve isso o que se fez prendeu Pedro prendeu João dentro do Felipe na casa só não prendeu o diário que lá quando ele se encontrava porque quando estava para ser preso encontrou os diários de joelhos dentro de escrituras e não podia prender alguém que teoricamente está demonstrando respeito ao sistema de sua essência e levados a julgamento Salvo pretendia ponderar também esses três apóstolos aparentejamento Gamaliel mais ou menos também falou com os seus sacerdotes depois ele falou para o Estevam disse Estevam faz isso esses homens não merecem uma pena não tem os países e Estevam pretendo impedir até de morte aí Gamaliel falou eu não concordo com isso pelo acidente moral que eu tenho sobre ti dá a liberdade esse homem se eles nada fizeram e me faz reato numa discussão contigo aqui no cinétero para supor nos escandalizar os atores dos nossos opiniões em breve dias eu me acusarei e demandarei ao deserto para estudar os ensinamentos desse mais além que tanto tenho feito pensar Salvo inconformou-se mas cedeu porém a vida de Estevam não cederia porque já tinha pedido publicamente a sua filtração e a ser profeta foi matado para uma semana depois disso a morte de Salvo a morte de seu bem de Estevam e para esse feito Salvo fez questão de que sua noiva comparecesse na legitimidade do seu sucesso Abigail tentou fugir de todas as maneiras dessa tristeza mas aqueceu para não desagradar o nome mas pediu para chegar só no final do acontecimento e quando lá chegou reconheceu naquele indivíduo amarrado ao coste o seu nome e falou com o senhor e disse Salvo é meu irmão Salvo é meu irmão está desagradável chamou os funcionários e disse recolhe o homem mas ele deve estar morto faz morto está quase morto e eu aluncarei a confissão e o desenvolvimento final e levaram para as salas dos sacerdotes lá chegando sozinho ele aqui caiu o Salvo Salvo desculpa Estevam ao olhar para o Gabriel falou o Gabriel salvo não teve mais doença Estevam é meu irmão que assistiu amado suador junto das coisas isso é concebido para ele Estevam virou-se para o Gabriel eu não tenho ódio para o Gabriel ele é um irmão que eu tenho no coração e sei que quando ele considera Jesus ele deverá com tanta força e noção como ele deverá agora para as pessoas e Estevam faleceu nos braços de Gabriel exaltando-o a ser fiel a Salvo Salvo não tanto a filha está sempre está tudo consolada inclusive para nós tudo está terminado Amiga não conseguia acreditar no que estava ouvindo perdeu o irmão amado a quem pensava morto e o reencontrava e agora também o reencontrava voltou para a casa da Irlandês adoeceu e pediu para ser recolhida a casa de seu pai que foi prontamente atendida chegando lá muito menos Salvo não mais concluiu recorri os oito meses o amor falou mais forte e eles não foram visitados na estrada de Damasco e encontrou já muito fraca do que ela tinha pego há quatro meses uma das hipóteses dos pulmões e nada tinha que se pudesse fazer para melhorar ficou inconsolado Isaac Alias falou-lhe que o único construto que ele encontrá-la entre os pulmões foram as palavras do velho pregador chamada uma vez que aí se achará de uma semana Salvo com o aluno que conversou com ela disse que ela não era ali e que voltaria todas as ruas que eu sou definitivo sucesso na cidade no dia seguinte foi chamada as peças do que ela quer organizar o que ela morreu e Paulo ficou com a salva e foi consolado nesse momento em vez ele refletindo o que se passava as chances que a vida ele colocava ele voltou todo o seu corpo todo o seu ódio toda a sua alma contra a vida e Cristo intercalava-se em todos os caminhos em todo o seu caminho atribuindo a ele todas as suas dificuldades e decidiu se tornar um defensor aguerido para ele e transigente perseguindo a todos que contraria a lei de nós e foi nessa situação que ele se dirige a Damasco e onde Jesus sem nenhum outro recurso em sua infinita bondade comparece pessoalmente a salva na visão que ele teve de estar na Damasco e exclama salva salva por que me percebe salva reconhece então na presença de Cristo os seus erros ajoel e-se chora e pede a missão e aí não continuam mais humilhos pelo contador senhor o que deseje de mim ele se responde entre da nossa do lado do céu se procurava e direitos isso é a gente essa é a minha história parte da história de salva é que nós podemos nos darmos acho que foi a primeira parte necessária para a transformação desse Espírito em óbvio porém que necessitou que Jesus aparecesse com sua mente a ele para chamá-lo para o pastor do dia para aquelas convidências para aquelas ações que ele tinha condições e capacidade de passar mas mesmo nesse chamamento salva não se importava salva salva na segunda etapa de sucesso e se demonstrava o conhecimento de seus erros mas necessitava mudar o governo do próprio e damasco analisa o homem de Jesus para o coração na estalagem de 25 lá diz que Jesus mandou batiza o irmão de Jesus ponho as mãos nos olhos e esteve a expressão salva interroga a minha e assim o que conhece o Messias para quem se pega e eles não conhecem os poderes de álcool onde salva começa em outra forma de pensar no outro coração a procurar a igreja de Jesus ele interroga se Ananias tem alguma coisa que ele possa interar-se dos ensamentos Ananias diz eu realmente eu sei quase tudo por isso eu tenho com as poucas anotações que eu fiz dando anotações de revista e salva pede para acompanhadas começamos então aqui percurso a jornada em que nós conseguimos que o homem que ainda não tinha condições de ser o Paulo que todos nós conhecemos aquele Espírito ele foi conhecido principalmente o apóstolo de Jesus que levou a palavra de Cristo a todos os cantos possíveis naquela época ele nesse momento então apesar de incluído pela revelação do Mestre pela crença o Mestre que realmente anuncia-se ainda estava de ferramentas do jovem do rei mas ele tinha animado o seu sincero desejo de comunicar essa sua descoberta com seus condenados e compareceu assim agora foi um revoluço geral quando ele começou a falar em Jesus todos se encontram e com muito custo o saldo se retirou da sanagoga e dirigiu-se a Ananias triste e conformado porque no seu primeiro ano testemunha que ele acreditava e feliz que ninguém acreditava a ele Ananias disse então que ele precisava comparecer e precisava deixar germinar em si as forças necessárias que ele pudesse exemplificar a Deus que ele procurasse meditar antes de assumir novos batalhos com os batalhos salvo conheceu as palavras sábias da Ananias e resolveu procurar o deserto como o seu povo muitas vezes fazia para meditar para procurar encontrar a Deus lembrou-se de Amariel que tinha se retirado do cinéfo e morado no teu palmeiro um por outro Amariel recebeu um caminho com o tal nome ficou extremamente contente em ver que as esperanças que ele tinha do seu discípulo iriam se concretizar que não foram confundadas disse que o ajudaria e falou com os irmãos aqui no mundo consciente dos impulsos de pobre desculpe ele era salvo de salvo que necessitava internar-se pelo deserto para meditar antes de pregar a palavra de Deus sem explicar o que falava de Deus exerguia-se disse que não que poderia pregar-se aí mesmo no meio do pobre mas atenderam os pedidos irmãos conceberam o trabalho no ar-se-de-tanto onde só havia um casal brisca e até trabalhando e para lá o pau salvo se dirigiu é difícil de esquecer mas salvo se dirigiu desde lá ele chegou somente companhia daquele jovem casal um pouco e fim na afinidade entre eles e ele percebeu que ele sempre se reuniu a eles perguntaram pelo mundo e quando ele se sentar ele perguntou pois aqui o menos sabedos do Messias ao qual ele não abandou brisca e águia surpreendido disse que sim e aí a afinidade entre eles e profissionais e o além do trabalho o ar-se-de-tanto os dias às noites da economia de infecção e que eles encontravam paz e podiam e se reconhecer salvo permaneceu três anos no deserto sobre esse sinado preparando a mudança do homem velho que ele era trabalhando com a sua personalidade meditando no salvo de Deus um ano que ele estava no deserto chegou a ler a notícia de que Gabriel havia aparecido de 68 do mundo mas que a Mariel antes de ele partir falou o ar-se-de-tanto tinha dado os humanos espíritos que ele tinha feito o próprio Pedro posição de espírito numa riqueza sagrada que ele tinha e ele sentia que não queria muito que ficasse então o seu discípulo e foi a única aliança que salva o prazer de não a Mariel três anos descontidos o jovem casal recebiu e a mão pegada no evangelho convidou o salvo mas salvo disse eu tenho muitos compromissos muitos detes com pessoas que eu tenho muito móveis no Jerusalém e tenho que conciliar por eles e também procurar os meus pais salvo então procurou dirigir-se a Jerusalém e procurou de novo na casa de Pedro na primeira vez ele ficou com uma autoridade cinétrica nessa vez ele teve uma mulher mais ou menos só que a suspeita se vê era muito grande Pedro Tiago João não sabiam como consideram ante a presença do antigo inquisidor do antigo perseguidor e disseram não deve ser que eu ouvas mais tarde que aí que ela não poderia entender e reuniam-se a noite com o resto dos elementos da igreja para dirigir o que foi escrito fazer e resolveu encaminhar para na verdade para falar salvo em nome da igreja e sondar as verdadeiras intenções daquele homem salvo quando encontrou para na verdade era um costume diferente do que ele tinha anteriormente para na verdade ele se considera um homem mais humilde intenções abatidas o corpo fragilizar o corpo fragilizar o corpo até queimar a barra de si era um outro que ele não era o salvo do que tinha lhe falado e convidou então a seguir para a igreja de Pedro lá sendo acolhido por eles onde teve o seu tratamento e pôde repousar até que deram suas emoções estava começando uma segunda etapa da vida de salvo salvo depois que ele veio de saber do que você trabalha Deus falou que Jesus estaria trabalhando mas ele não precisaria para o crescer se Jesus amém ainda não era um bom lugar para ele permanecer pois ele era uma planta jovem que seria abafada com todas as outras condições que tinham o trem que venciam que iam asfixiar pelo mal que tinha tem na cidade pelos antigos compromissos do popularismo isso iria fragilizar no momento que ele precisava fortalecer a sensibilidade salvo um rodão e disse então que procurarei essa paia e dirigiu esse abraço lá chegando o seu pai ficou muito feliz porque tinha notícias de que ele tinha adoecido e passavam muito mal as portas da nossa salvo de um que não quem não havia adoecido quem não se encontrava ele tinha o que tinha adoecido de Jesus o pai voltou-se e disse que ele não sabia os tormentos e a vergonha do que ele tinha imposto só com ele por causa daquelas ações e ele se expulsou de casa salvo até pediu um imposto que ele não acolhesse porque ele nem mais venia e o pai disse você já se escolheu o capítulo de verdade procura salvo 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 mas ele ainda não caminhava muito longe e seu pai não consegue entregar o dinheiro de uma forma compensatória por aquela solução que ele fez salvo prestou em que está naquela alfaca do pai deixando o homem velho falar o seu orgulho feliz dizer que ele não necessitava aquele auxílio mas ele aceitou e mandou agradecer ao pai e decidiu qualquer recurso iniciar sua nova vida a brincar de si mesmo compraram criar e ser anilado desse nome até que Jesus convocasse para seus trabalhos aquela solução pegou uma bomba na casa do pai conformado mudou-se para outras suas propriedades deserdou publicamente salvo e não estava sobre o pai e salvo assim permaneceu também por mais três anos até o dia quando para a igreja de Antioquia Pedro designou o armadilho e esses vasculares enfrentavam em ter pessoas capazes de distribuir de um lugar com a nota Pedro lembrou que ele podia utilizar dos recursos que salvo tinha oferecido que ele o convidasse e vai na peça em vez e procurou o caso chamando ao trabalho de Antioquia Paulo salvo assim completamente só colocou uma condição que ele continuasse o seu profissional para não ser nem atrevesado na igreja só que aquele homem velho que estava se transformando em um homem novo ainda não tinha conseguido fazer tudo para fortalecer esse estado aquela sofrimento de palavra aquela sua desenvoltura ele não conseguia expressar ele mantinha esse afeito a assistência necessitados aos leitos dos trabalhos da casa uma vez ele tentou fazer as explicações essenciais das palavras trabalhos na boca e nada conseguia fazer ser então afastado dos trabalhos de pregação mas o que disse sem desejo de participar da lei de Cristo isso até que reunia os trabalhos unidos em Antioquia conversava com eles horríveis os problemas e trocava as ideias sobre o santo de Jesus e antes mesmo das reuniões também fazia umas pequenas conversas em que trocava ideias e se animava aprendia mutuamente com as experiências de cada um e um pouco tempo salva todo mundo com uma pessoa querida e conhecida e foi nessa situação que nós vamos encontrar um outro elemento mais grande o santo de Jesus na vida de toda salva Lucas um jovem médico que no passagem do Tioquia então foi conhecer a igreja que já se tornou famosa pelas suas curas e pelos fenômenos de voz direta que lá se manifestavam e chamou a atenção de Lucas aquele homem de aparência quase útil mas que falava com muita doçura em todo que eles necessitavam que procuravam que entretia a conversação com eles antes do início das pregações que preocupavam se ensinar e aprender Lucas procurou mas o santo deles não teve conversas com ele trocar mais ideias com ele e enquanto Lucas escreveu na cidade diariamente ele procurava saúde para conversar e antes de partir Lucas sugeriu na revenda de Tioquia que os adeptos do caminho chamassem os outros de cristãos que eles chamavam os seus atentos de caminheiros viajores mas caminheiros viajores são muitos filhos estamos com aqueles seguidores de Cristo todos ficaram muito contentes com a questão e passaram a encontrar essa alienação que em breve se espalhou por todas as igrejas aqui nós estamos começando a chegar na preparação de sal para o apóstolo de Gênesis ele ainda não tinha deixado atorar com todo seu conhecimento de todo seu novo amor de Jesus aquele fervor no que defenderia espalharia moral com todos os santos chegou a embriaguardar de Tioquia uma solicitação de atualismo que as condensas por Jerusalém passadas por graves dificuldades Panabé prontamente fez a coleta entre os adeptos e juntamente com o sal dirigiu a igreja em Jerusalém para buscar o seu povo ou o seu estado ambos estranharam muitas constelações ocorridas na igreja desde os meus tempos a igreja recebe muito o número desses crentes doentes todos aqueles que demandavam o auxílio dos apóstolos para o Deus era muito grande e os recursos que eles necessitavam obrigavam-nos a ter nem indivíduo a colaboração dos meus antigos que acabavam com algumas condições ao funcionamento da própria igreja Tiago que então se encontrava na direção da casa porque Pedro tinha sido obrigado a aposentar-se do Adem por vista da percepção cinétrica propuseram mudanças muito drásticas agora o que até não ocasiou só podiam ver as pregações quem fosse considerado para falar da evangelha de Jesus obrigatoriamente deveria se relacionar à lei de Moisés vários atos do judaísmo que haviam incorporado a sistemática da casa isso como muito o Guanabero de Sábado e ao que ele sai para a igreja de Antioquia conversando com si Sábado abafaria aquela jovem planta aquele jovem ensinamento talvez no futuro breve enquanto a cristão golesse mais a produção de São Pedro para defender a sinceridade apresa de ensinamentos Cristo fosse apontado com uma aventureira por qualquer crucificamento dos alunos e só propôs a Barnabé que ele demandasse outros povos que não estão construídos para pegar o Guanabero que deixasse a igreja de Jovem com o que de tantos trabalhos já tão fortes e tremendos e que eles procurassem os gentios para espalhar e atariar novos alegros para Barnabé Barnabé e aí com a permissão da igreja de Antioquia eles começaram a traçar os planos para as viagens de sal que nós conhecemos como viagens fundaram tantas igrejas fizeram tantos adeptos e levaram a ideia que a palavra de Deus não só de Deus mas todos os judíos nós temos várias narrativas sobre as viagens de sal mas a primeira que terminou praticamente em Neapapos eles começaram pela ida de Chico onde Barnabé tinha assuntos familiares a resolver e terminaram essa primeira viagem em Neapapos onde pediu proconso foi ali eles conseguiam fundar a primeira igreja fruto de seu trabalho porque em Neapapos o proconso estava muito grande e sabendo das fundas e das ações daqueles funcionários que se encontravam no marido chamou-nos a sobrevivência e pediu os consílios proconso era Sérgio Paulo aquele mesmo indivíduo que foi a salva de um oeste assimilar por este ano passado ele estava sendo assim assistido como um judeu mais interessado em encher sua bolsa que poder curar as necessidades do governante do proconso Paulo explicou que Sérgio Paulo sim ele era discípulo de um médico poderoso que podia curar desde que ele o aceitasse e decidisse mudar sua vida que ser médico era Jesus o marco da Jesus ilonizou aquilo falou pensei que vocês tinham alguma terapia nova mas isso é tudo fácil isso é tudo inventivo o proconso disso não posso lidar de um homem até esse próprio contrário e salvo inspirado lembrou-se das narrativas que o é o que o Espírito esteve e virou proconso proconso não é a primeira vez que tu adoeces gravemente pela misericórdia do Messias tu és salvo há aproximadamente dez anos atrás quando viajavas de Colímpico para cá uma doença grave adoeceu e quem quem te acompanhou nos momentos difíceis quem te tratou do funer dos deuses mas o jovem escravo de nome de Azeal se achou espantado reconheceu a justiça daqueles apontamentos e falou isso é verdade que está escorrendo basta Jesus virar da milita isto é coisa do diabo são mentiras não que traz dentro e começou a falar coisas muito sérias e muito desamana de Deus contra Jesus depois de tentar essa vida de uma maneira mais clara salvo e o espéu falou não tenho mais o fazer contigo eu também agia por tudo foi necessário ficar sério para que enxergar essa verdade e tu perderás a visão para que tu possa enxergar a luz e esse mesmo momento Jesus perdeu a visão ficou assim durante quatro horas quando pôs em oração balabé e salvo restituído de uma nação Paulo Sérgio desculpe Sérgio igual extremamente admirado como terço cristianismo foi curado por salvo e aí deu-se a primeira igreja fruto dos trabalhos do banalé das viagens de banalé salvo e banalé lembrou salvo que quando anamias tinha batizado em damasco sempre tinha escrito um novo nome e salvo disse não lembrei disso mas em reconhecimento ao propósito a quem eu tenho motivos particulares para reconhecer essa bondade de Deus de Deus passaria a adotar o nome romano adotar o nome escrevendo o nome de forma romana que é Paulo e assim desde então ele passou assinar Paulo em reconhecimento as atitudes de Sérgio Paulo para não dizer algum passado e para qualquer ser de vez do que ele ele disse que os fiados e retornaram depois da teoria onde acaba o sucesso desse primeiro dia salvo a partir então a partir daquele acontecimento em Neapaus já não era mais o mesmo pregador de Deus ele deixava aflorar todo o seu corpo na exploração e na defesa dos santos de Jesus ele tinha que se curir aquelas dificuldades deviam ser que ele era até a chamada mestrada de Damascus que ele pudesse ser um pregador da boa noite e a partir desse momento o verbo de Paulo foi sempre muito forte em todos os lugares que ele passou e ele passou por várias cidades da Ásia fundando igrejas com distante gentios transformando judeus e souber sempre me inspirar por esse verbo inspirado pela defesa do Senhor de Jesus ele sofreu com os santos ele foi preso foi apedrejado foi torturado sofreu várias punições indivíduas sempre conseguindo arreditar liberdade pela graça de Jesus e nunca retrocedeu um passo no seu intuito de levar a boa noite a quantos mais que pudesse quase no final de sua vida quando uma das voltas de seus sociais quando ele resolve passar por Atenas pensando que lá ele encontraria pessoas aptas aos ouvidos do Senhor de Jesus foi onde ele colheu as suas maiores decepções pois apesar de todo o conhecimento do povo de Atenas ninguém prestou a lhe atenção e foi onde citaram toda a sua história de pregação em que ele saiu sem deixar de contar uma igreja de Jesus extremamente triste e decepcionado ele foi acolhido pelas boas maldias que vinha de Corinto trazendo esse mitinórdio que lembrou que o príncipe e a que não estava lá na igreja para lá eles levantaram durante 18 meses Sábado Aboratão permaneceu por ele e a igreja por sua presença por sua força e por sua atividade se tornou muito importante porque pararam todas as renombras das igrejas escondadas por ele o lado de pé ali chegavam vários pedidos várias situações várias necessidades na igreja tanto que ele se não tinha para poder atender todas elas e num desses dias na noite após o trabalho da igreja pensando em como ele poderia dar tanto e tanto trabalho escriturando os compromissos que ele havia assumido por ele disponível da necessidade de galear fundos para a igreja de Zilandre de atender as igrejas com lhe que pediam a sua presença e o auxílio e o Jesus se falava não te preocupes continua dizendo a verdade escreva para eles o meu nome e eles saberão compreender a possibilidade de comparecer com os homens e foi aí que nós começamos a conhecer o movimento das epístolas tão conhecidas até hoje por todos nós as cartas que Paulo mandou das comunidades criadas por ele e direcíamos mais logo aos propósitos dos seus homens Saulo desculpe pode falar Paulo ainda tem muitos outros conflitos sobre as nossas existências muitas coisas teriam passando na rádio e só porque sendo alguns pontos mas estar também em nome com os seus homens muito grande o seu ser até entregar-se totalmente a ser vestido meio que sendo seu orgulho meio que sendo sua verdade meio que sendo seus projetos próprios vai se tornar somente um instrumento da vontade de Jesus entre os homens Saulo ainda foi do mesmo mais uma vez pela sacola foi levado ao tribunal romano foi encaminhado a César a pedido dele próprio eu estou agora dando uma obrigada com os filhos porque o crescimento do trabalho de Paulo enfrave-se muito no momento desse negócio de Deus ele foi sempre considerado o maior inimigo do judaísmo e a todo custo eles pretendiam exterminar e eles fizeram de todas as formas para conseguir alcançar seus objetivos tendo sempre fracassado nisso sendo a última a última alternativa quando quando eles apertaram o cerco dirigidos além e falaram que só parariam com as perseguições a todos cristãos se fossem eles gentios ou judeus se salvo ali comparecesse para prestar desprezimento e Tiago não recusse pedindo que ele não abandonasse a igreja do judeu só porque se lá não parecesse que ele só tinha que ir lá prestar desprezimento o que os judeus tentavam possuindo das tratativas de Tiago e os judeus pertenciam a igreja do caminho é que Tiago desculpe é que Paulo se pertenciasse durante sete dias antes da volta junto com mais quatro judeus pobres e custeasse as custas desse serviço salvo não votou se isso são alterações não impedir os crescimentos da minha fé dos meus pensamentos eles só querem tratar como uma criança consequente e não sabem de paz mas concordou se isso fosse apaziguar os amigos de Deus ali na na véspera do sétimo dia quando estavam fostos para terminar essa cerimônia os judeus da sinagoga mais exaltados tentaram morrer arrastá-lo tentaram matrizá-lo sendo salvo por uma guarda romana que foi solicitada por Timóteo e o Chocó Lucas que previu as consequências do que ela deveria fazer e esse é o cristão da véspera de salvo Paulo em que ele vai ser conduzido à presença das autoridades humanas vai mostrar a fragilidade das acusações que o cinétrico já lá com ele e por fim vai evitar uma matíria que o cinétrico pretendia transformando uma faça da sua punição na chinte onde assim Jesus que era crucificado como Cristo no mesmo encontro que o Calvário e até em dois alunos Paulo voltou a disse não antes de eu ser condenado a isso eu se eu estarei ser do processo eu sou eu estarei a irmã eu posso fazer isso ele fez e uma vez levantado nesta calça o propósito nada pôde fazer o disse quer descer acesso terá acesso e ele foi confusivo ao homem lá permaneceu por quase dois anos sem ser educado mas que um cidadão humano tinha relativa liberdade e morava perto de revisão e precisava ficar com final visão com seus imensos contados com as coisas que ele continuou na visão ele restriuou com a visão a um nobre humano que agradeceu e intercedeu por ele junto ao juiz para sua causa desse criminal daria dias salvo foi chamado o juiz reconheceu que as aturas funcionais não se tinham e recomendado a certa que o desse liberdade nós somos humanos de 163 de hoje em saúdo liberto permanece em um de outro aluno por mais do tempo quando recebe notícia que Pedro iria para as desvizadas ele estava presto a primeira nova viagem que ele desejava fazer a Espanha mas aguarda chegaram de preto antes que se tivesse uma nova viagem acomodado Pedro na cidade salvo eu estou aí quando de lá o senhor volta a morte porque João que se encontrava que o homem fora preso e estava sendo hospitado ser martirizado e Pedro os apóstolos espera que ele percebeu de João ele volta com ele intercede seus amigos consegue a verdade de João na verdade a gente pensa que a história tem um final feliz mas infelizmente a história não despejo dessa vida maravilhosa que o imperador nessa época se leva em suas ações incendecidas ele pôs fogo a mão e acabou acusando aos cristãos como responsáveis por esse sentimento salvo e liberdade ao ir e perceber os cristãos junto a ele é preso mas de uma maneira muito ansiosa até planejada na qual se dar conhecido disse aos prefeitos do peitoriano que libertasse as que vigiasse e quando na noite da inauguração de um novo círculo que tinha sido queimado por 15 anos os cristãos fossem enviados às férias que ele tirasse pau da cidade e matasse e assim aconteceu logo após o martírio dos cristãos na lenda do círculo pau que é conduzido por uma hora de seis homens a via águia longe de ronda que é cemitério e ali é decapitada e assim mais foi o critério da vida de pau um homem que conseguiu chorar ao final de sua existência em paz com si mesmo em paz com vocês em paz com Deus um homem que descobriu o valor de refazer os seus passos corrigir os seus erros e assim a tudo saber atender a chão grande que Jesus faz a todos nós diariamente muito obrigado mestre amado nós te rogamos neste instante que os ensinamentos que tivemos possam penetrar em nossos corações e em nosso entendimento Senhor Jesus se conosco para que através da mediunidade e que todos atentos possamos fazer o melhor uso possível para que possamos todos exatamente sermos médios no mundo maior sermos conosco Senhor na palavra nas atitudes nos fatos e no trabalho que os nossos braços possam servir de amparo a outros e que nós possamos abraçar a todos com amor e tremor sermos conosco mestre hoje agora e sempre a todos a todos a todos Obrigado.